Capítulo trinta e cinco Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor. Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E emulai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo, cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de trinta mil, por todos que ali se achavam, e de bois três mil, isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, e Lequias, e Zacarias, e Jeiel, maiorial da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa, duas mil e seiscentas rezas de gado miúdo, e trezentos bois. E Conanias, e Semaías, e Natanael, seus irmãos, como também Azabias, e Jeiel, e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, cinco mil rezas de gado miúdo, e quinhentos bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então emularam a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as rezas. E puseram de parto os holocaustos, para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até à noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Azaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Azaf, e de Emã, e de Judutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães Asmos, durante sete dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhuns reis de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo o judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano décimo oitavo do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá. Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de ti opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, antes veio pelejar no val de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias, então o rei disse a seus servos, tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias, e às suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tchau. Tchau. Tchau.